Olá, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Fabiane, é um prazer enorme estar na sua companhia novamente. Quero falar com você, segurado do INSS, você que recebe auxílio-acidente que está bastante preocupado após a medida provisória 1113 que o presidente Jair Bolsonaro publicou em diário oficial no dia 20 de abril. Muitas pessoas têm me perguntado, Fabiane, eu sou obrigado mesmo a passar por essa perícia médica? Eu posso perder o meu benefício? Mas afinal, isso é ou não é inconstitucional? Calma pessoal, eu vou responder todas as suas perguntas, tá? Mas antes eu quero falar com você que está chegando nesse vídeo agora e ainda não é inscrito aqui no canal Programas Sociais. Aqui embaixo, escrito em vermelho, está a palavrinha INSCREVER-SE. Clica nesse botão, ativa o sininho de notificações para cada vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, você ser notificado e assim você vai estar a par de todos os seus direitos, benefícios assistenciais do governo federal e do INSS. E a única coisa que eu vou pedir para você é deixar o meu gostei aqui nesse vídeo, tá? Porque assim vai incentivar o meu trabalho e vai ajudar o canal a crescer, tá bom? Bom, mas vamos às informações que vocês realmente querem saber, pessoal, que realmente está preocupando aí muito o segurado do auxílio-acidente. Bom, vamos lá. Como eu falei para vocês após a publicação no dia 20 de abril da medida provisória 1113, muitos segurados têm me perguntado, Fabiane, caso o INSS me convoque para a perícia médica, eu tenho que ir? Eu ganhei judicialmente, eu sou obrigado a ir? Sim, você é obrigado a ir, tá? Independente se você ganhou de forma judicial ou administrativa, você será obrigado a passar pela perícia médica, porque senão o seu benefício pode ser cessado, caso você não compareça à perícia marcada na hora e no local marcado. Entendeu, pessoal? Isso serve para todos. Você tem que passar pela perícia para ser reavaliado, nas condições que deram causa ao acidente, tá bom? Então, o perito do INSS, ele vai estar te reavaliando. Apenas isso, pessoal, leva a documentação, leva os laudos médicos, exames, enfim, pessoal, tudo que você tiver, documentos de fisioterapia é importantíssimo, tá? Independente da data, independente de tudo, leve tudo que você tiver, coloca numa pastinha e leva para o perito estar analisando, além de estar te reavaliando também, tá bom? Outra coisa muito importante, pessoal, que muitas pessoas têm me perguntado, tá? Se o benefício será cortado. Bom, eu vou começar aqui a responder a sua pergunta com um exemplo, tá? Eu vou te dar um exemplo. Eu devo para você, mas eu não quero te pagar. Você entra judicialmente e o juiz diz que eu sou obrigada a te pagar. Eu não posso, de uma hora para outra, simplesmente falar assim, não, não vou mais pagar, não quero mais pagar, não tenho mais essa dívida. Isso eu não posso fazer, tá bom? O perito do INSS, ele pode sim te reavaliar, mas ele não pode dizer que você está curado, tá? Porque ele já te avaliou uma vez, porque senão você não teria entrado judicialmente. E ele disse que você não tinha uma lesão na qual foi dada judicialmente para você, tá? Esse é o auxílio-acidente. Então, o perito do INSS, ele não tem como ver uma lesão interna. Muitas vezes, até um membro que a pessoa perde, ele diz que não tem, que não perdeu, que pode sim continuar ali na mesma profissão, exercendo a mesma atividade, tá? Então, o INSS, ele não pode cortar o seu benefício, simplesmente porque o perito dele disse que você tem condições para voltar ao trabalho, caso você tenha ganhado isso judicialmente, tá? O perito do INSS, para ele dizer isso, ele vai fazer um relatório e vai mandar para o INSS, onde o INSS vai entrar com uma ação revisional. Você não vai perder o seu benefício automaticamente, assim que o perito disser que você está curado. Não é assim que funciona, tá, pessoal? Não é dessa forma. Isso daí pode demorar muito tempo. Caso isso venha a acontecer, caso isso venha a acontecer, você vai entrar com uma outra ação judicial, como foi no início, tá bom? Porque você tem direito, mas até você perder o seu benefício pode demorar aí muito tempo, tá? Então, vocês entenderam, pessoal? Até aqui essa parte, o INSS, ele não vai cortar o seu benefício. Para isso, ele tem que entrar com uma ação judicial, tá? É uma ação revisional, na verdade, para que seja revisto a causa que te deu o benefício, tá? E isso não acontece de forma automática. Isso daí pode levar anos e anos e não vai ser apenas um processo. Por isso, eu acho que o INSS nem vai começar aí a convocar as pessoas. Eu vou dizer agora o porquê. Bom, pessoal, vocês lembram que em 2019 foi publicada também, foi editada outra medida provisória muito parecida com essa, mas essa outra de 2019 alterava muitas regras do auxílio-acidente. Ela nem foi aprovada, ninguém foi chamado, enfim, ela morreu ali mesmo, tá? Essa daqui eu acredito que vai acontecer a mesma coisa. Na prática, pessoal, toda medida provisória, ela tem poder de lei a partir do momento que ela nasce, tá? Essa daqui é diferente. Ela, no meu ver, ela só vai ter poder de lei após a sua aprovação. Caso o INSS comece a convocar, também não vai ser agora. Por quê? Porque o INSS, ele tem que regulamentar, tá? Ele não pode simplesmente começar a convocar todo mundo. Ele tem que publicar uma portaria ou uma instrução normativa. E o INSS ainda não fez isso, tá bom? Então, pessoal, é importante vocês saberem disso, tá? Que não é assim tão rápido, que isso pode nem acontecer. Eu posso estar errada? Com certeza eu posso estar errada. Mas, em 2019 já vimos isso, tá? Na reforma da Previdência já vimos isso. E eles não mexem no auxílio-acidente, porque a maioria é forma judicial. Ganharam de forma judicial. Isso daí vai dar muito problema, tá? Outra coisa muito importante, quem ganhou administrativamente e for convocado pra perícia médica, é obrigatório comparecer. Se o perito do INSS disser que você já não tem mais nenhuma lesão, que você não precisa mais do auxílio-acidente, então você vai perder o seu benefício, tá? Você vai ter, sim, o seu benefício cessado, porque quem ganhou administrativamente, o INSS pode cortar automaticamente, tá bom? Após a perícia. Mas, também pode ser que você não seja cortado. Então, você tem que ir na perícia de qualquer forma, tá? Mas, caso o perito do INSS corte quem ganhou administrativamente, você pode recorrer de forma judicial e reverter aí essa situação a seu favor, tá bom? Vocês entenderam, pessoal? Uma coisa muito importante que eu quero esclarecer pra vocês é que a Constituição Federal diz que a coisa julgada não pode ser alterada, a não ser por ação revisional, tá? Então, pro INSS dizer que vai cortar o seu benefício, ele tem que entrar com uma ação revisional. Se ele cortar o seu benefício após a perícia médica, aí, sim, se torna inconstitucional. Mas o INSS não vai fazer isso, tá? Ele primeiro vai te reavaliar, que é um direito dele. Isso daí, ninguém pode tirar do INSS. É um direito dele. Agora, cortar o seu benefício já é outra coisa, tá? Então, não se preocupe. Talvez isso nem vá adiante, como já vimos outras vezes acontecendo também, tá? Uma coisa muito importante é que o INSS vai estar notificando através do aplicativo Meu INSS por carta. Se você não tem o seu cadastro atualizado no INSS, faça isso o mais rápido possível, tá bom? Porque caso o INSS mande uma carta para o seu endereço e você morava em outra residência que não está atualizada hoje, você pode aí não saber de uma convocação para uma perícia médica e ter o seu benefício cessado por uma coisa pequena que você poderia resolver facilmente, tá bom? Entenderam, pessoal? Então, é muito importante que vocês estejam tranquilos, mas isso não é para vocês pensarem que pode não acontecer nada. Tanto pode acontecer, como pode não acontecer. O mais certo é que não aconteça, tá? Mas, para serem convocados, o INSS ainda tem que publicar um regulamentar, uma portaria ou uma instrução normativa, tá bom? Meus amores, deixe aqui nos comentários se ainda tem alguma dúvida e também dê a sua opinião que é muito importante, tá? Eu deixo um beijo muito grande no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.